A jornada em que almocei com o Papa, uma revolução do coração. Com prefácios de D. Manuel Clemente e D. Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Esta experiência de encontro verdadeiro é boa demais para ficar guardada. Quando nós partimos, quem encontramos do outro lado é sempre Jesus Cristo. Quando nós pensamos que toda esta caminhada vai depender de nós, já Ele está do outro lado à espera. Esta ideia que Jesus tem de se manifestar de forma especial aos mais pobres encontra grande expressão em toda a população do Rio de Janeiro. Não sei explicar muito bem, mas é como se não houvesse tantas barreiras para que a mensagem do Senhor pudesse passar. Não tenham medo. Sentimos e vivemos na pele, como se costuma dizer, o que é sofrer por causa do Evangelho. Uma das coisas que nós nunca abdicámos foi da oração diária e da missa diária. E hoje vejo que fez todo o sentido. Porque se não fosse isso, se calhar não teria existido jornada. Para onde Jesus nos manda, não há fronteiras, não há limites. Envia-nos para todas as pessoas. Aquele testemunho foi muito importante, não só para mim, mas também para toda a organização. E mexeu fortemente com a forma com que nós víamos a Jornada Mundial da Juventude e durante aquele último mês em que muita coisa esteve em causa, mas que vemos que não só nessa história como noutras, em que tudo vimos a mão do Senhor a atuar. E esse foi mais um caso. Vimos a mão e vimos um rosto concreto de Jesus Cristo. Nunca ousei sonhar isso, mas aconteceu de facto. Esta presença, uma figura tão carismática, a figura de Deus, de Jesus Cristo na Terra, trata-se de uma experiência que jamais irei esquecer. Um precioso testemunho de nove meses na organização de um dos maiores eventos do mundo, a Jornada Mundial da Juventude. Há venda em Portugal nas livrarias de todo o país e para todo o mundo em principia.pt. Os direitos de autor revertem a favor do Colégio La Alegria en el Señor, em Lima, no Peru.